Vamos entender melhor sobre a diferença de cada modelo de retífica? Se você ainda não conhece a função desse equipamento e está na dúvida se deve ou não pelo nosso piscina, bem que vamos te ajudar. A retífica serve para dar nivelamento e desbaste em locais e peças. Dependendo dos casos, ela serve também para polimento e acabamento. É um equipamento essencial para serviços em familiarias, indústrias e oficinas. Agora que você já entendeu para que serve, eu vou te mostrar cada modelo que temos em linha. A G215 é uma retífica reta, longa, com 5 polegadas e alta rotação, possuindo 21.000 RPM. Com encaixe de pinça de 1 quarto, é um modelo industrial indicada para locais de difícil acesso. A G215 é uma retífica diferente dos modelos comuns, com seu formato tipo pistola. Ela possui 16 cm de comprimento, com uma rotação de 20.000 RPM e também com a pinça de 1 quarto. Agora vamos falar sobre retífica angular? A G230 possui um ângulo de 115 graus, com uma rotação de 18.000 RPM. Vamos falar agora sobre a G209K. O modelo mais procurado da nossa linha é uma mini retífica, pesando apenas 300 gramas. Com alto desempenho, possui 25.000 RPM. Mas afinal, o que a G209K possui de diferente? Ela possui alta durabilidade, alto desempenho e é construída em composite, um material que deixa a ferramenta mais leve. Além de ser uma mini retífica, possuindo apenas 5.000 cm de comprimento. E o melhor, ela possui uma maleta cheia de acessórios para você utilizar. Agora que você já conhece os nossos modelos de retífica, me conta qual modelo você gostaria de ver vídeo de uso. Deixe aqui nos comentários e acompanhe os próximos vídeos. E aí